Se já tá frio, lá em casa parece que a Erza foi cantar Lerigão. Deus me livre, guarde, me rebentar o tal do diabo. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Ah, você ficou uma beleza com essa toquinha, parece o Dunga do Sete Anão, demônio. Solta a vinheta pra nós. Úrtima hora, oferecimento está aqui. É, nós estamos de volta falando ar vivo aqui no Úrtima Hora. E mais uma vez, o Icampa, enche todo com a bela moiada de pesquisa avançada, sai na frente e divulga mais uma pesquisa inédita. Com a mudança da trampeira trora e a chegada do frio, diminuiu o número de banho. Mais, por outro lado, armentou o número de pessoas arrependidas que reclamavam do calor e agora vão ter que conviver com a rinite atacada e com o fato de que suas blusas mais novas são de 1998. Ah, a qualquer momento nós volta de volta com as notícias mais frias que as coxinhas da venda do Zé Pinguello. Checo da Tiana, pro Úrtima Hora. Daqui pra frente agora é o famoso banho feijoada. É só o rabo, o pé e a orelha.